Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui mais uma semana para o Movimentos da Semana, onde eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio. Está nenhum movimento dessa semana, sim, a gente teve o pedido, a demanda pela entrada no follow-on, está mantido, mas eu só cadastro como entrando no portfólio quando efetivamente é feita a troca do dinheiro pelas ações, no caso, bônus e subscrição, e isso deve ser liquidado na segunda-feira, dia 18. Então deve entrar tudo correndo certo com o follow-on, ou seja, tendo um follow-on, andando e normal, não foi cancelado nem nada da minha parte, tendo um follow-on, a entrada desse follow-on no portfólio, o aumento de posição, com esse aumento de 49% da posição, vai ser postado no canal, no Instagram, e entra no Movimentos da Semana, na semana que vem. Por quê? Porque a execução da entrega de dinheiro versus a entrega de ações mais bônus e subscrição se dá na segunda-feira, ergo, a semana que vem. Então isso aí que não entra aqui, mas está tudo alinhado como dito. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 15 do 9, é uma cacetada de ativo, lembrando aqui embaixo as análises na descrição, eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas, se eu for me estender aqui e falar de cada ativo, a gente fica que 10 horas não acaba. A Fleury com a fusão com o Remy Pardini, muito positivo, muito alinhado e explicado na análise. E Guatemi, está vendo que eu fiquei mais objetivo aqui? E Guatemi, foco no nicho de alta renda, expansão, tanto para o bairro Figueira, Casa Figueira, alguma coisa assim, que é o bairro lá em Campinas, que é um movimento positivo de longuíssimo prazo, com uma expansão para a Guatemi 365, a parte do iRetail ali com varejo, tudo bem positivo. O foco no nicho de alta renda é algo bem positivo também, com a redução na perda de massa salarial daquela faixa de renda. Então, o ativo muito bem alinhado, o resultado já acima do pré-pandemia. O Minerva, com a expansão, compra da Operação da Marfrig, de 16 plantas e mais um centro de distribuição, expande aí o horizonte da tese de forma bem mais positiva. Eu participei da primeira vez que eles deram, da última vez, na verdade, que eles deram raquetado desse jeito, que foi a compra da Operação da América do Sul, da JBS, estou bem confiante com a Operação. MRV vem melhorando consistentemente o resultado, teve uma baixa naquele momento de não atualização de Minha Casa Minha Vida, maior pressão de juros, redução da disponibilidade daquele cliente, mais baixa renda, sem o ajuste, não encaixava no Minha Casa Minha Vida, de acordo com a faixa de renda, agora com melhoria considerável, vendo refletida nas safras recentes de venda de hotéis, de apartamentos, de moradias, na margem bruta, redução contínua da alavancagem, redução também na queima de caixa. A LOG veio com medidas para redução forte na alavancagem, através de reciclagem aditiva, continuidade da reciclagem aditiva, esse efeito já foi sentido dentro da operação, ainda não na operação financeira, porque demora um tempo para correr aquela queima de dívida, redução de pagamento de juros, afetar efetivamente o resultado líquido, deve ser nos próximos trimestres. Nesse trimestre já devemos ver alguma coisa, e a gente deve ter a continuidade disso acontecendo. Bem positivo, bem alinhada, margens fortes, a operação não consegue alugar tão rápido quanto ela consegue produzir. Então, a queda de juros é mais um plus. A via que eu acabei de fazer a matemática ali, e sendo o mais conservador possível, a operação tem uma alavancagem de 1,29 vezes dívida líquida sobre o EBIT, que é absurdamente muito tranquilo. A operação como um todo, alinhada, como dito, na análise do segundo trimestre de 2023, o preço não é condizente nem vagamente com a operação. E aí eu relembro consistentemente o preço do ativão a coisa, muito mais da impressão que o mercado tem, do pânico generalizado, vai falir, vai falir, do que propriamente da operação. A operação é a mesma que continua do segundo trimestre de 2023, com uma ou outra movimento nesse meio período, nada que justifique vagamente o desespero completo e total. Então, assim, continuo, tive aumento aí da posição no follow-on, e a gente vai justamente acompanhar para ver como é que seguem os próximos movimentos. A partir de amanhã a gente começa a ter uma ideia melhor, uma vez que amanhã deve entrar no portfólio, aquela raquetada de ação vinda do follow-on. Guararapes caindo agressivamente, o preço descasado completamente da realidade, uma vez que está abaixo do pior período da pandemia, onde a gente não tinha uma vacina e tinha todas as lojas fechadas, o que faz zero sentido. A Edux entrega um resultado muito positivo, alavancagem muito controlada, o preço deprimido por causa ainda daquele receio com o setor de educação, que novamente, zero sentido. XP BR-31, AXP, vindo nesse cenário um pouco mais apertado, pô, a percepção de risco mais alta, e isso daí não tem o que explicar, a percepção de risco mais alta é visto em tudo quanto é caso, em vários ativos do portfólio, de modo que a gente deve ter paulatinamente melhoria e a volta para a renda variável, à medida que a gente tiver um cenário que deixe os investidores menos esclerosados. Isso daí deve vir com o tempo. A operação em si roda o super bem, expandindo para fora do core, bem positivo e explicado na análise. A Pets entrega resultados consistentemente positivos, ainda com uma quantidade absurda de lojas para maturação, a operação vem disposta ali a brigar no market share. Se entrar na baixaria de brigar no preço, eles estão dispostos a fazer, então estou disposto a comprar briga junto e devo aumentar a posição, reduzindo o preço médio à medida que as coisas foram acontecendo. Nesse momento o foco ainda está muito ali em via, num momento muito brigado ali, mas isso daqui deve, assim que a gente tiver algum nível de resolução ali e não for mais tão volátil, a gente deve ter um foco aqui voltando para esse tipo de ativo. Açaí com um aumento agressivo na operação, forte aumento por alavancagem, aguentando todo esse processo de forma deslumbrante ali, ainda assim com o crescimento por alavancagem, ainda assim dando lucro. Não vejo qualquer racional para queda, desconto no preço, a operação roda muito bem, no setor de atacarejo que é muito positivo. Azul entregando mais do que 2019, precificada ridiculamente abaixo do mesmo período. Novamente, zero de racional. Ah, mas Cassiano, o preço do carosene de aviação está aumentando um pouco. Sim, isso daí são questões pontuais de curto prazo, que é mais importante. Lá na análise, tempos atrás, se não me engano, eu comento, inclusive, de não saber da consistência daquele preço ter, sempre ajudando a operação, e ainda assim a operação estava entregando acima de 2019 e a precificação 70%, 80% abaixo do mesmo período. Não faz qualquer sentido. A Cogna conta de um trabalho de reestruturação da operação, que foi muito bem feito, agora com fluxo de caixa pós investimentos consistentemente positivo e parrudo, ali, forte, e com redução contínua na alavancagem, o que mostra um cenário de médio e longo prazo bem positivo para a operação. Cruzeiro do Sul do Equacional vem entregando resultados poderosos há muito tempo, desde a entrada, a abertura de capital. Ainda assim, contaminada pela cabeça do investidor com relação ao setor, afundou o preço, o que faz zero de sentido, não tem qualquer racional com a entrega da operação, então, ridiculamente descontada. A antiga Multilaser veio no processo de... tomou uma raquetada no quarto trimestre de 2022 e veio se recuperando nesse segundo trimestre agora, mostrando muito mais uma capacidade, já é um EBITDA positivo, muito mais uma capacidade de evolução mais agressiva para o positivo. A operação limpando ali o estoque da parte de smartphone, que estava bem defasada, e isso daí deve cada vez mais liberar a caixa e voltar a níveis operacionais muito mais positivos com as novas edições, como a VATS, que é a moto elétrica e por aí vai. Lojas Renner operando bem no varejo, mal na parte da operação financeira, realize, o que não é propriamente nada apocalíptico, é puro e simplesmente aumento da inadimplência nesse momento, que a operação não está acostumada a fazer essa parte financeira, acaba tendo um pouco mais de dificuldade com modelagem de crédito e por aí vai. Ainda assim, o preço abaixo do momento mais sério da pandemia onde todas as lojas estavam fechadas. Não faz qualquer sentido isso. A Zemp, alavancagem é a parte que a gente tem que olhar um pouco mais, se não me engano, em 2,2 vezes dívida líquida sobrebitida no período mais recente, analisado. A operação em si vem com redução contínua de custo de mercadoria vendida como percentual da receita, expansão das lojas com depuração de algumas, um trabalho bem forte de evolução contínua para justamente poder retomar ali níveis de lucratividade que tinha anteriormente a esse processo todo pandêmico. A Alpargatas, focando nas partes mais cerne da operação, menos oba-oba, mais foco na rentabilização da operação, que é bem positivo, dado que a gente teve justamente, se não me engano, no quarto trimestre um momento mais pesado e agora a gente vem numa recuperação com o CEO temporário que deve ter cada vez mais novidades de qual vai ser o CEO para levar ela nesse processo de reestruturação da operação no médio e longo prazo. Vale lembrar aqui também que foi citada a Havaianas no episódio de Billions desse domingo agora. Eu sei que sai domingo, mas acabou que eu tenho acesso antes, então saiu no episódio de Billions, eles comentam o Chuck com o braço direito dele e fazem um comentário e ele usa como exemplo a Havaianas. Moble, eu não sei porque eu entrei tão fundo nesse assunto. Moble, com a possibilidade comentada de fusão com a TalkStock é um algo a mais, mas a operação por si só vem num processo de melhoria contínua que eu vejo como muito positivo, engatilhada para quando a gente tiver a continuidade da inflexão no macro poder se aproveitar desse momento e justamente puxar uma demanda agressiva e fazer muito melhor proveito do que antigamente quando não tinha fígita ou quando não operava tão bem, quando não tinha uma malha logística tão pesada. A Mega, a Omega Energia com a possibilidade de aumento de investimentos para frente com a continuidade da redução dos juros. Agora, terminando, a Suro A5 e o Good Night One, projetos ali bem positivos, a gente tem uma redução paulatina e contínua na alavancagem que é justamente dentro do comprometido do prometido por eles e do que eles vêm fazendo. eu já estive dentro da operação com a alavancagem em 7, 8 vezes dívida alíquota sobre 20, então 4 vezes não é algo que propriamente me deixa tenso nem nada. A operação roda muito bem, eles sabem muito bem o que estão fazendo, não tem qualquer preocupação. O segundo semestre é sempre mais positivo dado safra de vento, sazonalidade, e o El Ninho deve ser um auxílio no próximo ano inteiro bem positivo. Neo Grid, foco também nas partes mais rentáveis da operação, acabou spreading, espalhou demais no começo e agora justamente focando nas partes mais rentáveis, a gente deve ver o resultado disso quarto trimestre de 2022, 2023, para o primeiro trimestre de 2024, então é só uma questão de aguardar o ajuste que está sendo feito e a gente vê ali melhorias trimestre a trimestre, não lineares, mas uns trimestres melhores, outros piores, e a gente vê justamente o caminho desse ajuste ali da operação como um todo. Melnick, para fechar aqui, operação de construção civil focada na região metropolitana de Porto Alegre, uma área que é difícil de se expor através de Bolsa de Valores especificamente, ela permite isso, mais do que isso vem com todo um trabalho da IGPO de cada vez mais ter compra de terrenos na Endbank com cash justamente plantando ali um futuro de margens bruta melhores que deve resultar num melhor resultado operacional. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, eita, arroba investir com sim só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com um mero detalhe, um beijo a todo mundo e vambora, que vida que segue. Valeu galera, beijão!